Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a bota feminina celeste Ela tem o cano médio aí Proteção no passador de marcha Proteção no peito do pé Ela tem aqui ó Como se fosse um slider Proteção no calcanhar Refletivo no calcanhar Abertura na batata da perna aqui E a abertura dela lateral também Uma bota mais confortável Para as meninas, tá? Essa bota é feminina Olha o salto Ela tem um meio salto aqui Solado todo antiderrapante O fechamento é totalmente diferenciado aí Para as meninas Uma bota bem confortável Bem legal para se usar aí Nas viagens longas aí As meninas que pilotam também Que vão lá No piloto aí Proteção Proteção com É uma bota aqui Lembrana impermeável, tá? Proteção no peito do pé também Tá aí Quem quiser vir ao vivo A gente tá na rua Pão Plona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Galera, eu vou pedir para vocês Seguir a gente aí Se faltou alguma coisa Fala para a gente aí Que a gente faz um vídeo diferenciado Para vocês, tá? Deixei todos os detalhes dela No vídeo aí E na descrição do vídeo Tem um link Para você comprar também A gente envia para todo o Brasil Tem tamanhos especiais aí, tá? Quem quer presentear a esposa A namorada Tá aí um negócio bem legal Valeu? Segue a gente aí Deixa o like Compartilha esse vídeo aí Com mais cinco amigos Valeu, tchau, tchau